O presidente da república, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da república, desonesto, destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventara a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da república. O presidente da república é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito desse ter sido presidente da república. No meu avião tem um quarto lá. Já fiz viagens 15 horas. Não vou para o quarto porque o meu general está sentado, estou sentado do lado dele. Lá tem um local onde o presidente fica, também em Guarujá. Não me pergunte, não vou responder. Um presidente que viaja com certas pessoas e dorme com ela. No quarto do avião não tem moral para pipoca nenhuma. E ponto final.